E aí galera do meu canal do YouTube, estou aí hoje para mostrar mais um pouco do nosso trabalho, esse aqui é um Fiat estilo, instalamos o volante da Fiat Toro nele, o volante que tinha instalado era esse aqui, quem tem o estilo aí sabe como ele é, olha a diferença, que top, vou mostrar aqui as funções para vocês, a iluminaçãozinha laranja, a gente colocou, olha que top, iluminação do comando de volante combinando com o resto que já é laranja desse carro, aqui é uma central da Pioneer, e está todas as funções, esse volante aqui tem alguns que tem atendimento de telefone aqui, também dá para instalar e funciona, os comandos atrás também tem uns que vem, dá para fazer, como esse aqui veio só com esses comandos aqui, a gente aproveitou o máximo para funcionar tudo aqui, olha lá, volume mais, menos, música para frente, música para trás, aqui no caso as rádios para frente e para trás, o do meio ao source, que muda todas as funções que o rádio tem, todo perfeitinho, você apertar e segurar o som desliga, você dá um toque, ele liga de novo, aqui pasta para frente, pode ver que está trocando as rádios programadas, do lado de lá troca manual e aqui troca a pasta do pendrive, que é uma função bem legal também, aqui é FM1, FM2, FM3 AM, tanto esse quanto esse, eu coloquei para fazer essas funções, né, e no pendrive muda para vídeo, foto e música, e aqui eu coloquei para mute, olha lá, que é o ATT, né, que o som atenua quase no zero aí, olha lá, tudo funcionando perfeitinho, via cabo, seta, funcionando perfeito, eu gosto de mostrar isso porque, a buzina, porque vocês vão falar, pô, mas isso tem que funcionar mesmo, né, eu sempre falo nos vídeos aí, mas tem que funcionar mesmo, né, só que como foi adaptado um volante de outro modelo, um modelo de carro mais moderno, tem muita coisa que tem que ser feita, o pessoal que está assistindo aí do outro vídeo, né, você que está assistindo o vídeo vai ficar em dúvida, mas será que minha seta vai continuar voltando quando virar o volante aqui, né, olha lá, pode ver que ela vira automático, ó, ó lá, viu, ó, tudo isso é feito para ficar no sistema original, né, tudo via cabo, né, está direto no painer, tanto que tem todas essas funções, né, só para ele tiver bluetooth, atende o telefone, desliga também as chamadas, a buzina, tem que funcionar tudo perfeito, no caso o carro não tem airbag, pode ver que o volante não tem airbag, ó, então aqui é só um acionador da buzina, mas se o carro tiver airbag também, vai funcionar perfeito, aí tem que comprar um volante com airbag, né, e é isso, então eu gosto de mostrar coisa até óbvia, né, que vocês vão falar aí, porra, Thiago, mas tem que funcionar mesmo, caramba, como é que eu vou pôr o volante e minha seta vai parar de voltar, né, a gente faz aqui para você ter uma melhora, que é os comandos que não tinha no carro, né, e continuar funcionando o que já funcionava, que é a volta da seta, buzina, airbag se tiver, né, é um carro que já está bonitão, top, né, nós postamos lá no Instagram também, segue lá a gente, ms underline som de Osasco, né, ou então coloca ms som de Osasco também, vai aparecer lá a gente lá no Instagram, né, a gente posta nos stories todo o nosso, o dia a dia, né, o nosso trabalho, os nossos projetos aqui, né, os projetos que os clientes traz para a gente, para poder fazer cada vez o melhor, o diferencial, né, dá uma harmonia legal no carro, né, já tem, já está personalizado, aqui foi o nosso cliente mesmo que já fez, né, vermelhinho, ó, já tem umas peças personalizadas do carro, fez para combinar, né, e a gente faz do jeito que o cliente manda, tá bom, galera? E é isso, para mais informações, telefone fixo, WhatsApp, tudo na descrição do vídeo aí, né, e se inscreva aí no canal, deixa seu like, fortalece muito o nosso trabalho, e eu agradeço a todos, já que se inscreveu, que deixa like em todos os vídeos, os comentários maravilhosos, os comentários que levam a gente para cima cada vez mais, né, eu agradeço de coração, um por um, né, não dá para falar nomes aqui, que é bastante gente, mas eu agradeço todos, né, que vocês ajudam a gente demais aí, muito obrigado a todos mesmo, tá, e segue a gente lá no Instagram, lá, MS Som de Osasco, né, ou então MS Underline Som de Osasco, Underline é aquele tracinho que tem embaixo ali, né, MS Tracinho Som de Osasco, mas colocar também seu tracinho, vai aparecer a gente lá, segue a gente lá, que vocês vão acompanhar o nosso trabalho no dia a dia, tem muita coisa que nem vai para o YouTube e está lá na nossa página do Instagram, lá, então dá para você acompanhar, saber o que a gente faz, né, que de repente você pode estar precisando desse serviço e a gente pode ajudar vocês aí, tá bom, galera? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!